E olha, já a Polícia Civil de Aracatuba procura pelo criminoso que se passou por um funcionário da Vigilância Epidemiológica e assaltou a casa de dois idosos ontem à tarde na Vila Bandeirantes. Repórter Márcio Adalto fala ao vivo com a gente lá da delegacia e claro, tem mais informações desse caso pra gente. Márcio, bom dia pra você. O que foi levado na ação? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. O bandido levou uma corrente de ouro e 600 reais do casal. O crime aconteceu no início da noite de ontem. De acordo com a polícia, o homem foi logo cedo na casa desses idosos e disse que era um agente da Vigilância Epidemiológica e voltaria mais tarde pra fazer uma vistoria na residência de combate aos escorpiões. Ele voltou e assim que entrou na residência, já covardemente pegou uma faca e abordou, né, e ameaçou o casal. O senhor de 79 anos e a senhora de 77 foram ameaçados em todo o tempo. Ele pedia pra abrir o cofre da residência. Apesar do casal dizer também que não havia nada lá dentro, ele deixou, neste momento, o casal trancado dentro do quarto e logo em seguida fugiu. O águia da polícia militar fez um sobrevoo local, também com a ajuda das viaturas, mas o autor do crime não foi encontrado. O caso veio parar na delegacia, foi aberto o inquérito e a investigação continua. Nós conversamos com a prefeitura aqui de Aracatuba, que nos informou que agentes da Vigilância Epidemiológica não visitam as residências. As vistorias acontecem apenas por agentes do controle de endemias e por agentes comunitários de saúde, mas todos são identificados com o crachá e com uma carteirinha preta que vem o brasão ali da prefeitura. Se a pessoa estiver ainda, né, suspeita, pode pedir o RG do agente e também ligar para a prefeitura. Em todo caso, Jéssica, as investigações continuam, o casal passa bem e a polícia pode prender esse autor a qualquer momento. É com você. É, tem que ficar atento, até mesmo porque a gente já mostrou diversas vezes aqui no SBT Interior, Márcio, esse tipo de caso, esse tipo de golpe. Então, pessoal de casa, fique atento, não fique tímido ali, peça realmente o documento, veja se a pessoa está com a vestimenta certa ali do órgão que ele está trabalhando. O crachá também é muito importante, né, Márcio? Para não ter desculpa aí e ser, infelizmente, mais uma vítima desse golpe. Bom trabalho para você. Obrigada pelas informações.